sua permissão e a gentileza de vocês, de mudar um pouco o rumo da prosa, porque a notícia é importante e ela envolve a gestão Vitório Pífero do Internacional, que foi dita como formação de quadrilha, uma gestão organização criminosa, que foi para o Ministério Público e ainda corre para ter o julgamento, pois no dia 17 de agosto deste ano, a Justiça do Rio Grande do Sul arquivou o processo por estelionato contra o ex-visto de futebol Carlos Pelegrini e outros cinco denunciados, empresários do mundo da bola, isso foi no dia 17 de agosto deste ano. O que que você entende? Que a Justiça arquivou, está absolvido. Temos aqui um advogado na mesa, não é? O José Aldo Pierre, não é assim? Quando a Justiça arquiva a denúncia do Ministério Público? Não é bem a absolvição, eu acho, né, Zé? Está arquivado. É. O caso do presidente Lula não foi arquivado? Isso é uma insuficiência de prova, se é... Além do Carlos Pelegrini, e o juiz foi o juiz Ricardo Petri Andrade... São coisas diferentes, assim. Sentença extintiva do processo por ausência de prova não foi sentença. Foi o Ministério Público que fez a investigação, mandou para a Justiça, e o juiz arquivou o caso de estelionato de um dos braços da Operação Rebote, que era estelionato que envolvia o Carlos Pelegrini, vice de futebol, e cinco empresários. O juiz é o doutor Ricardo Petri Andrade, da 2ª Vale Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, que afirmou na época que a denúncia contra entre os seis reais era genérica, porque para configurar crime de estelionato é necessário que uma pessoa física e não jurídica seja induzida ao erro. Vamos lá. Eu estou buscando aqui. Além de Carlos Pelegrini, foram arquivadas as denúncias de estelionato contra os empresários de jogadores. O Paulo César Magalhães, que é o tio do lateral que vem do Chile. De mesmo nome, PC Magalhães. O PC Magalhães. O Paulo César Magalhães era o lateral campeão no mundo com o Grêmio. Juliano Bertolucci, que é um dos mecenas do futebol brasileiro, que está no processo também. E Carlos Alberto Fedato, além dos empresários Rogério Luiz Brown e Fernando Otto. Em agosto foi arquivado, como eu disse, em relação às acusações para esses crimes. Ricardo Petri Andrade, com a 2ª Vara Estadual de Processo. Isso foi de agosto, né? Foi de agosto. O Ministério Público recorreu e ontem teve a confirmação do recurso. Acolhimento do recurso. E eu pedi que o promotor do Ministério Público, um das peças que investigou essa gestão criminosa do Vitório Pífero e que fez a investigação na Operação Rebote, também deste braço do futebol, explicasse o que aconteceu ontem. E eu vou colocar no ar agora a fala do promotor Flávio Duarte. Bom, como é notório, já foi amplamente noticiado em outras ocasiões, a Operação Rebote, realizada pelo Ministério Público Estadual, desencadeou, na época, uma série de denúncias relacionadas a possíveis irregularidades cometidas na gestão 2015-2016 do Esporte Clube Internacional. Entre essas denúncias, havia aquela do denominado núcleo do futebol, que envolvia como réus empresários e o então vice-presidente de futebol na época. Essas denúncias todas tiveram andamentos, algumas estão mais adiantadas, outras nem tanto, algumas já praticamente prontas para a sentença e outras um pouco mais no início da instrução do processo. Essa específica do núcleo do futebol, quando do recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau entendeu que o estereonato, na forma como estava descrito pelo Ministério Público, não vingaria juridicamente, digamos assim, por uma questão técnica que talvez não valha a pena aqui referir. Basicamente, tentando resumir, que teria que o Ministério Público ter apontado quem teria sido, especificamente, a pessoa física que teria sido enganada dentro do clube para que o clube efetuasse os pagamentos que fez para os destinatários desses pagamentos tidos como irregulares. O Ministério Público, então, e essa rejeição na época acabaria resultando no final das contas na extinção daquela ação penal e, consequentemente, na absorção e na extinção do processo. O Ministério Público, na ocasião, recorreu alegando que não haveria necessidade de apontar quem, especificamente, no clube teria sido induzido em erro pela ação dos réus, até porque em pessoas jurídicas isso seria, muitas vezes, muito difícil. Tem órgãos públicos, muitas vezes, também submetidos a esteronatos, também vítimas de esteronatos. Em várias ocasiões, é impossível essa definição. Então, o Ministério Público, na época, recorreu e, ontem, o Tribunal de Justiça, a Quinta Câmara do Tribunal de Justiça, acolheu o recurso do Ministério Público por unanimidade, determinando que a decisão de primeiro grau que rejeitava a denúncia fosse caçada e determinando ao mesmo tempo o prosseguimento do feito, ou seja, a ação penal relacionada ao núcleo futebol, que era a que estava com o andamento mais atrasado, vai agora ter um andamento normal, com a produção de prova, a manifestação das partes até o final do julgamento. Promotor Flávio Duarte do Ministério Público, que um dos profissionais, um dos promotores que investigou essa gestão do Vitório Pifer na Operação Rebote, o que significa dizer que vai seguir o processo e sim pode ser condenado. É importante que se diga, que se esclareça, né, Silvio, que são vários braços nesse processo, né? Sim, sim. O primeiro fio que o Ministério Público começou a puxar e perceber que tinha coisa é em relação àquelas obras do Beira-Rio, né? Sim. Aquelas obras de entorno, não só do estádio Beira-Rio, mas do complexo, até aquela rua do lado ali, até os guard-reios, os caras investigaram. O Ernestor Ludwig. Isso, Ernestor Ludwig. Depois começou a abrir um outro braço, um outro caminho para investigar a categoria de base. E aí se viu que tinha muita coisa no mínimo mal explicada. Aí depois, eu acho que eles pegaram a declaração lá do Alex, hoje comentarista da EsporteV, o Alex, né? Isso. Para o falecido Ricardo Vidarte, que ele dizia, Vidarte, os caras estão tirando dinheiro de pá do Beira-Rio. Não era pá, era mochila, mas está bem, estavam tirando dinheiro do Beira-Rio. Irônico. Agora é irônico para não dizer que é triste, né? O próprio da Alessandra não quis falar nada, mas acho que ele já estava vendo algumas coisas que não eram legais. Então são vários braços na operação. Incompetência, né? Mas agora parece ter pelo menos uma investigação de crime. Isso é lamentável. Incompetência, né, Guti? Não é crime, né? Exato. Incompetência. Pelo menos incompetência. Agora já são crimes sendo investigados. O promotor falou que algumas denúncias estão mais adiantadas que outras. Não haverá um julgamento de todos os acusados no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo processo. São processos e investigações que correm autonomamente. E ele disse que tem uns que estão mais adiantados. Era o caso desse. O juiz resolveu arquivá-lo. Só que com o recurso, o tribunal disse não. Há elementos para prosseguir. Devolva-se ao primeiro grau e siga-se o processo até a sentença. Ô, Zé, uma dúvida. Agora que foi reaberto, que o recurso foi aceito, pode ser arquivado novamente? O juiz tem autonomia. Pode. Mas ele vai ter que dar seguimento até a sentença. Ele pode julgar em procedente. Ah, tá. Ele pode agora absolver, mas não arquivar novamente. Não, não. Arquivar não, né? Não pelo fundamento. Sim. Esse fundamento já foi afastado pelo grau recursal. Exato. O tribunal das câmaras criminais, uma delas disse não. Tem elementos e esse argumento escolhido pelo juiz para justificar o arquivamento já não cabe mais. Não cabe. Agora...